E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Na minha cultura nós tem DJ, então eu passo um spread contigo amigo, pois se eu tô pilotando e DK tá em perigo. Só que você não entende fruta, eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta. Mano eu vou te ganhar porque você não é capaz, faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais. Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou filando e se achando nessa linha. Pelo jeito tá meio complicado, tá se achando, fez o macete da quinta estreia. Sei que dá estrelinha eu já sou procurado, enquanto você curva que é bala pra todo lado. Cê é o rodão, vamos ver se cê banca, já que cê curte carro eu vou te botar pra dar rolê de vão branca. É, eu não sabe, cê vai vacilão, não vai adiantar aqui nessa sessão. Até porque eu vou na disciplina, eu vou dar um rolê de vão branca, não fique mamon nas assassinas. Sem mamon nas assassinas, a rima é louca, minha vão branca vai descer 10 seguranças de touca. Então é tudo o seu bem, tem daqueles que cê não vê a face e não sabe quem é ninguém. Só que cê vai descer de vão, não adianta mano, porque você falou de vão, você é meu fã. Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã. Ei, o rolimã te afunda, do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda. E gooo! Cara, no fim, não é esquete, mas de skate e ele de patinete. Tô de patinete não, o que que você tá falando? Enquanto você sabe que na batalha tá pangando. E por isso que cê não é underground. Me ralo mesmo, você só brincava escorregador no playground. É igual a tela de Nike, mas cê não representa quando pega no mic. Então, sabe que agora eu te jogo pro alto. Já que você é tão foda, eu boto pra fazer o asfalto. Então, hein, e cê tá fazendo agora? Tô tipo cacto, cheque, seu freestyle é da hora ou não. Mas sabe que tomou cê tá de escorte. Eu de Ferrari se achando tal do Travis Scott. Só porque cê tremeou o cacto. Dudu agora faz a rima que tem pacto. Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão. Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão. Tô até turbinado, enquanto esse menino tá se achando avançado. Uh, uh, ele botou na corrida de novo, burro. Enquanto cê correu, tava de turbo. Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar. Mas tenho mais letra que pra você, não chega dos pés. Seu motor é V8, meu, é RAP10. Uh, não. É travessa, cê tá na copa, pistão. Mas sabe que isso, ele é segredo. Já que no pistão você não tá fazendo falta. Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo. Ah, não. Uh, não. Caiu para o baile, mas caiu com os irmão. Enquanto ele tava se achando tal de fodão. Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão. Hein, cê não aguenta, cê. Pode vim cá, porque você pegou seu carro pra me marcar. Cê pode tá de cá, verão. Que os moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão. Hein, cê. Tudo é melhor cê voltar, ensino pra cê. Pois você é muito fraco, seu RAP repete. Cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de mobilete. Lembram James, mano, cê vai sair daqui correndo. Porque cê não tá desenvolvendo. É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo. Para mim é assim, vamo, bem assim. Nessa rinha, faço minha rima, cê vai perder pra minha. Cê não gostou, mano, falou até de uma cestinha. Se afundou num garrafão, balanço rede, você garrafinha. Eu balanço garrafinha, cê perdeu na rinha. Sigo afundando o cavate, enterro sem pisar na linha. Eu pego em risco, eu não sigo pisando no céu. Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu. Cê falou de Lebron Games perdendo, passa a visão. E eu passei pro lado sem olhar seu passe pro cuzão. Enquanto cê passa e piso, eu passo e piso em você. Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sente-me. Mas é um aliado, cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário. Eu acho que é assim que me falta. Tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta. E o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera. Fracassado tenta, toco sempre, nós enterra. É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar. E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem e vou faturar. Aê, mas você não é... Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rima o Sulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Também, não importa o lugar, cê nunca manda bem. Não que eu devo algo a ninguém, mas é seu dever cumprir algo que cê me deve. Mas eu não sou Rafa Moreira, mano, você é muito fraco. Tudo te chapando mais do que a Ambeb. Trampato o verso, então conta direito, com todo respeito. Eu mostro o que eu vou fazer, como se fosse a pancada no queijo. Então, é tipo a vitória, não importa o qual a vitória, eu só quero te humilhar. A vitória eu deixo. Revolou, você perdeu na glória. Cortou o mano, um MV te cobro, sou agiota. Quero ver o que eu vou falar. Mas eu acho que de mim você não vai passar. Cê vai lá que reconstrui igual o César, eu conto a jonça. Cê se fudeu, jogou o boné na minha responsa. Cê não tá buzido, nunca vai, cê não me pego. Pega o boné, o cordão, a camisa, não importa, mano, a camisa, não faz de jogador, eu continuo ganhando. Então, eu vou deixar de jogar. Pega o boné do César, só assim, pra cê ter chance de pegar. Pega só a chance de pegar. Pra eu me inspirar, com certeza me fortificar. Você não sabe que eu sou mais esperto. Tem que ter inspiração pra superar, é um projeto. Pega o boné do César, só vou falar agora. Uma parada que eu queria explicar antes da hora. Você, o César, não importa quem. Eu continuo ganhando, meu inimigo não é ninguém. Seu inimigo não é ninguém, por isso você perde. CH te mostra que com certeza aqui adere. Porque você é diferente, seu inimigo não é ninguém. Eu tô na guerra, armado até os dentes. Armado até os dentes, não me fere. Seu inimigo adere, eu quebrando traça e vidro. Igual Adélie, subindo o tom, cê insiste. Igual Adélie, fazendo miscelência, deixando você triste. Me deixou triste, demorou. Mas CH te mostra que seu tempo acabou. Com certeza, seu nos imaginação foi no meio da tristeza. Que eu criei minha inspiração. Suave, mano. Meu tempo nunca acaba, eu tô andando com o Kronos na coleira. Então, eu vou comprar um Rolex. Eu vou comprar um Rolex. Mano, eu vou comprar um Rolex. Suave, mano. Então, eu acabo com sua esperança. Botei a ampulhida da vida de lembrança. Na minha poltrona, ou na minha estante. Pra acabar com você, que o pensamento não vai agir. Bota a ampulheta de lado, eu te proponho. Pois o tempo nunca passa na vida de quem corre atrás do sonho. Igual. Você poder melhorar. Depois ao tempo, pra o CH poder te decimar. Porque eu vou marrar, você vai cantar. Estagnou no tempo, eu vim para te superar. Mostrando que o ataque é letal. Ia fazer um beat de funk. Você é pedrinho, não sou James Brown. É um problema que eu vou comprar conhecimento. Sua mente é marcenar. Não importa se 20 ou 150 BPM. A diferença é nítida, é que eu sou o brau, você é o bene. Rap é arroz com feijão, mano. Eu nunca comi macarrão ou bene. Então, você treme foda. Porque isso aqui é tipo um frame. Você não pode perder um segundo. Querendo falar de funk. Você pode ser cantor de funk. Mas não tem vivência de vaca puro. Demorou, parceiro. Então, volte desbancando. Radinho na pilha. Mandando no mano a mano. Quero ver se você aguenta. Se a gaja vem de longe. Quando você exerce a tormenta. Radinho na pilha. Passar a visão. Se a gaja cruza na esquina. É hoje que eu deixo mais um corpo no chão. O que não importa. Ando deixa, meu parceiro. Já tá tudo paunhado. Você deixa mais um corpo no chão. Eu não faço parte disso. Eu deixo mais uma ideia com uma ação. Assim que eu... Essa é a picadilha. Vai na agressividade. É poesia. E, mano, olha quem você se espelha. Eu deixo o que eu quero no chão. Pois quando entende a mensagem, a joelha. Então, você pode até voltar. Rap mais que vida. Eu tirei vida pra uma vida eu poder dar. Suave, você já correu perigo. Você não tava orando. Você tava de castigo no milho. Então, deixa que eu vou levar. Eu te pego. Com certeza, não faça de um moleque. Um cara que morreu me disse que a vida é linda. Não oro pra ninguém. Não sei meu signo. Eu nem nasci ainda. Então, eu vou levar tudo de uma coisa que eu já tô relembrando. A gente é amigo, mas agora tá acabando. Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano. Eu quero ver você, a caixa veio. Tudo aqui para poder te assombrar. Eu quero ver você levar pro coração. Pode me chamar de MC Pills. O cara da destruição. O cara da destruição, rapá. Máfia e o Vaticano por baixo fazendo a grana rodar. Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras. Mas é tipo, gás, eu te boto na câmara. Voltando ao tempo de batalha e fala. Amizade não tá em jogo contra ti, mano. Eu nunca aposto nada. Foi fala, fala e só repete. Fala que tá com o Real Punch. Eu ganho a partida. Você só plebe. Você pode ser gás. Por isso arruma intriga. Tacando uma radiga. Eu com a boca na botija. Eu quero ver você. Você vai passar. Não tem disposição. É melhor você vazar. Mas na verdade essa foi bala de cuzão. Você tá com a boca na botija. Se fudeu que o fósforo tá na minha mão. Eu sou meu velho. Reclamo quando a botija tá ligada. Demorou parceiro. Então esse é o fim. Eu apago e acendo a luz. E te apresento a Boate Kiss. Eu quero ver você. Você vai sair vivo. Caduzindo do duro. Você vai correr feliz. Boate Kiss vai acontecer de novo. Pois o show é eu batendo em CH. A casa sempre pega fogo. Eu apago e não quis. Mas eu quis que você fudesse. Você pode botar fogo. Mas eu não me desespero. Faltou fogo. Eu me regenero. Me chame de Nero. Eu quero ver você. Você vai sair com consciência. Eu te mostro a toda a diferença. Eu mostro que você é um bosta. É lá em Roma ou até no Brasil. Eu sou o César. Reconstrui um império que você destruiu. Então. Não importa qual lugar você seja CH. Eu sempre vou te matar. Fechou. Barulho pra bater. O que você tá aprendendo? Sem essa de cobi. O xamã. Seguiu o Dudu fazendo freestyle. Quer fã. Eu entendi seu X9. Esse aqui quer fazer o flowzinho do Freud. Flow do Freud. Mas tem que entender. Marcou bobeira. Seu sotaque é mais forçado. Que o flow do Rafa Moreira. Esse cara é sem história. Hoje vocês vão ver eu espancando o hater na glória. É fácil. Fazendo nesse menor ruim. Para o Dudu. Hoje é o seu fim. Eu só ganho o hater embaixo da garoto. Não vou porque ele falou bosta. É porque ele é escroto. Que a lente é muito ruim. Tem barco de esgoto. Não consegue ter o estilo próprio. Copia os lotos. É fita a glota pré-decorada. Não tenho referência. Referencial. Sua mente parada. Então é referência. Para o MC que é referência. Antes de você aparecer. Aqui há dois meses. Com suas demências. Então cala a sua mão. Seja joelha. Fala mal do Dudu. Mas eu sou o MC que cê se esfreia. Não. Não passa de um vagabundo. Apareci com minha demência. Fique-mece e dominei o mundo. Não passa de um MC. E não venha ver eficiência. Nesse caso excluir. Não é questão de demência. Eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista. Minha rima tá sempre em cima. Então eu sou o vagabundo. É tipo sensei. Meu freestyle vem de outro mundo. Não. Você não me alcança pouco e voou. Você não é o autista. É o baixista do Calypso. Por isso não consegue entender. Porque o meu samba é muito rap. E o track pra ser compreendido. Pode jogar esse samba cheio. Sabe que o freestyle do Dudu prega. Fazendo uma geração. Escutar tecnobrega. Não é coisa. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Deixa o like. Se inscreva no canal. Rapaziada. Ativa o sininho. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio pelo Karen. Rapaziada. Na comunidade do canal. Eu ia deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal rapaziada. E qual o tema que você está mais gostando aqui do canal. Irmão Slogar. De rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio pelo Karen. Tamo junto. É nóis. Então bora em 2022. Alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos. Pelo apoio pelo Karen. Tamo junto. É nóis. Falou. Irmão Slogar. Aqui. Tchau.